Não há Deus maior, louvado seja o nome do Senhor Aleluia, logo após louvaremos ao Senhor com as nossas ofertas Louvado seja Deus, não há Deus tão grande, não há Deus como o nosso Deus Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande Não há, aleluia, como o nosso Deus Mais uma vez Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus tão grande Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus Como o nosso Deus Foi Ele que criou os céus e a terra Criou os céus, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo em vez Tudo criou Tudo criou Para aquele que o nosso Deus Para ser, 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 por... Os instrumentos podem somar Aleluia, enquanto os instrumentos solam Você pode glorificar a este Deus grande Adore a Ele, diga para Ele Aquilo que você veio trazer para Ele aqui nesta noite Aleluia, aleluia Vemos trazer a nossa adoração A nossa gratidão A nossa gratidão a Ti, ó Pai Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Criou os céus, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo Ele fez Todo ele fez Todo criou Todo criou Todo formou Para aquele... Aleluia Para o seu amor Para o Teu louvor Para o Teu, para o Teu, para o Teu louvor Aleluia! Tudo para o louvor do nosso Deus Tudo para a honra e a glória para Ele Toda a honra, toda a glória, toda a majestade Ao Senhor Jesus Cristo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo